Eu ainda me percurem essas noites Porque as minhas noites são adormidas O que o amor fez com o nosso amor O que a vida fez com as nossas vidas A paz do rio, a malhada, quando a gente vai cá A paz da garota, a vida do amor, o que eu quero dar Eu sou de todas as minhas noites A paz do rio, a malhada, quando a gente vai lá A saudade de você, ainda passa por aqui O amatório deste alçom, me deixa sem dormir Eu nunca não enxerguei, como acho que é que sei O rei dos meus sonhos, os meus que possam viver A saudade de você, ainda passa por aqui O amatório deste alçom, me deixa sem dormir Eu nunca nunca não enxerguei, como acho que é que sei O rei dos meus sonhos, os meus que possam viver Eita coisa boa! É os meus amigos lá de patrocínio aqui no Programa Acerta em Festa João Pires, Zé Alves e Jonathan Cantando bonito, cantando apaixonado Zezinho, mas que moda boa isso? Graças a Deus eu fui feliz Fui feliz, você compôs dela, você estava apaixonado demais Muitos filhos dessa pergunta Mas está bem, já falo assim Você vai ter apaixonado, eu não sei escrever Tem que estar alegre Tem que estar alegre, tem que ficar feliz Essa música, quando eu fiz ela, levaram uns 10 anos para a frente para alguém gravar essa música Pensou? Pois é, Matheus Lembrando que não é só nós manda dormir O Zé Alves vai cantar de música É muito... Nosso CD, né? A gente vai pegar um reforço E eu e ele agora... O lugar do Brasil, cada vez que eu cantou, tudo mudou Essa vai fazer agora também a nossa também Toma mais, vamos lá, tá bonito demais Gente, eu quero aproveitar e quero agradecer a presença de você e desejar a vocês muito sucesso Fica a vontade para você deixar as considerações e mais uma vez o telefone de contato Pois é, Matheus Pedindo adeus para você e pela sua saúde e pela oportunidade, né? Obrigado, obrigado a nós todos E lembrando que o telefone de contato é 034-999-18-8240 Fala com o João Pires e Deis Neumann Isso Fala, Zé Alves, deixa suas considerações, deixa um abraço aí para o pessoal da internet Obrigado, Zé, obrigado pela produção Todos os pessoas, gente que está... Internal Um abraço, Zé Alves Muito obrigado a todos Falou, Bruno, deixa um abraço também Galera, um abraço aí do Diola A todos vocês Falou, Zé, obrigado a vocês, muito sucesso Obrigado pela presença no Certa em Festa E vamos fechar este bloco agora com vocês cantar mais uma moda Sucesso Composição de João Pires e Zé Alves